O Potiguar finalizou nesta segunda-feira sua preparação para a partida contra o Globo, válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Um treino na manhã desta segunda-feira foi realizado, já com algumas baixas, como por exemplo os atacantes Jefinho e Amilcar e o lateral-direito Denis. Os três foram dispensados pela diretoria do clube no último final de semana e não fazem mais parte do elenco do Leão. A diretoria também confirmou que nenhuma contratação será anunciada até a hora do jogo e também não será registrada no BIDA, então serão desfalques de fato para o Potiguar nesta partida contra o Globo. Dois desses jogadores eram titulares, o Jefinho e o Denis, e o Denis inclusive vinha sendo o mais destaque da equipe até aqui e não tem um substituto direto. Então a expectativa do técnico Fernando Pondé é contar com um proviso na ala direita para esta partida contra o Globo. Além dos três desfalques que foram dispensados, o Potiguar também não vai contar com o volante Giovani, que sofreu o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Moisés e o volante Judson. Esses dois estão machucados, o Moisés já está numa fase final de transição para retornar às atividades, o clube conta com ele para o segundo turno e o Judson está de fora da temporada, não joga mais pelo Potiguar nesse campeonato estadual, ambos com problemas no joelho. O Potiguar viajou ontem, segunda-feira, para a cidade de Cearamirim, pernoitou por lá, descansa durante toda a manhã e à tarde vai até o estádio Barretão em busca desse resultado. O Potiguar vai em busca de uma vitória lá no Barretão contra o Globo, que ainda não ocorreu. Inclusive, no último campeonato, o Potiguar foi derrotado lá em Cearamirim por 2x0, num duelo que era muito importante para o Potiguar naquela altura do campeonato. Talvez tão importante quanto agora, que enfrenta o Globo na luta contra o rebaixamento. O Potiguar com 3 pontos na vice-lanterna geral e o Globo com apenas 1 ponto lanterna do campeonato como um todo. Vale ressaltar que a equipe que tiver o menor aproveitamento ao final dos dois turnos será rebaixada para a segunda divisão do campeonato Potiguar. Então, o Potiguar com desfalques em má fase, tentando reescrever sua história dentro do campeonato Potiguar, já com esse resultado contra o Globo. E só joga novamente no segundo turno no mês de março. Então, é importante demais pontuar em Cearamirim contra seu rival direto contra o rebaixamento.